Patos Fêmias, de Beatriz Catani, com tradução do Carlos Alberto de la Pazcoa. Uma voz. Uma. Uma porta. Uma porta de madeira. Uma porta de madeira maciça. O pescoço da mulher-mãe parece que está mordido. Umas leves gotas de sangue que regularmente gotejam sobre a toalha. Umas leves gotas de sangue. Meu espírito desfalece E meu consor é rezar-te Eu sei que me escutas Desde o além e me vês Porque ainda que viés tudo E com tudo Tu estávamos aqui E todos Até o teu filho As escondidas Agora os três comem Tudo está branco Mesa Pratos Travessas Ouve-se o ruído das mulheres Ir e vir até eles Ouve-se o vento Não se ouve Grazlidos de patos Possivelmente Porque o vento Seja demasiado Forte A mulher-mãe vai até o sofá Também se regosta Também pensa na fivela Que sustenta seu ventiado Também pensa nessa outra mulher A mãe do homem Que é seu marido Seruzinhos cristãos Pelos sucos de impérios Agrícolas congelados Numa manhã por vir A segurado pela terra Que é de quem A trabalha A mulher-mãe do pescoço A mulher-mãe do pescoço Que parece Se desperta E no sofá E no sofá Se despreza Por seu próprio desprezo Eu não tinha nada mais que desejo Que ir E penso Ou olha e olha as coisas A mulher gorda Ou olha e olha as coisas E penso Nada mais que desejo E eu não sinto Nada realmente Sempre Eu não sinto E sempre Eu não sinto E 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 eu não sinto Gesto contigo De boca muito aberta O pai estende a mão E traz a mãe E sua mulher Ao sofá O filho fica só na mesa Com a cabeça Sobre um prato A cabeça descansa No bosque Se ouvem ruídos De passos Pisadas de homens Que trazem Patos pendurados Os homens de fora Deixam os patos pendurados Com a cabeça Para baixo Na janela Vos pataxoca Vos Tua mãe Mulher Vos pataxoca Dizias Para que te fique claro Tua infância Fique claro É assim Todos os dias Tua infância Fique claro Assim Todos os dias Ele agachado Olhando ao céu Balça de zona A mão forte Na nuca Da teopia Não soltá-lo O cabelo dele Sempre para trás Não soltá-lo Assim Cada tarde No criador Olhar o céu E sentir A infância Claro Um bico O homem todo É uma ereção Inprepreável Transbordada Uma virilidade Assustada O pai Dá volta à cabeça O filho Faz o mesmo Uma risada Vem de fora A risada É de uma mulher Menina Ou de uma mulher Que em qualquer caso Teria o corpo De uma menina De uma menina gorda É uma risada De mulher Parindo A mãe E o filho Ficam sentados À mesa O pai Se levanta Vai Até o relógio E se senta Com eles São Três Horas Três Horas Três Horas 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 Obrigada.